Outras matérias que chamaram a atenção aqui no Espaço Mix, lá nos primórdios, foram sobre acessibilidade e espaço para as bikes. Então a gente resolveu revisitar esses temas para saber o que mudou de lá para cá. Juli, da última vez que o programa te encontrou, que foi lá em 2009, você ocupava um cargo inusitado, que era de primeira guardiã da Avenida Paulista. De lá para cá, você continua tendo os olhos para a nossa avenida? Então, eu hoje não trabalho mais com a Mara, eu trabalho na Secretaria da Cultura, mas acessibilidade para mim é para a vida inteira. A acessibilidade é acabado de conquistar uma grande coisa que era a mudança do calçaumento aqui da Avenida Paulista, que é esse aqui que a gente está vendo agora, que permanece até hoje. Você percebeu algumas outras melhorias por aqui? Olha, por eu não estar mais andando todo dia aqui na Paulista, eu estava esperando uma calçada bem pior. A calçada está bem conservada, as mudanças que a gente fez na época de bugs que não tinham acessibilidade ou fingiam ter, hoje elas têm. Primeiramente, legal te reencontrar, né? Eu estou com um pouquinho com os cabelos brancos, mas continuo com saúde. Eu não. Você não, né? Negócio de uma muda enérima, está tudo bem. Você assistiu a matéria que a gente fez naquela época, e eu achei tão legal que no começo a gente começou abordando as pessoas dos carros e tal, e perguntando para um ciclista o que ele achava que a cidade estava preparada para receber essa galera. São Paulo é uma cidade que está preparada para receber os ciclistas e suas bikes? Eu acho que ainda não. Está se preparando para isso. Nós continuamos ainda nesse gerúndio, né? Ando, né? A gente tem que lembrar que naquela época nós tínhamos menos de 50 quilômetros de estruturas. 39? 39 e agora nós temos 356. É um grande avanço. Eu lembro de você falando também que naquela época, sim, a cidade priorizava mais os carros do que o indivíduo. Houve um avanço nesse sentido? Os motoristas ainda são privilegiados, porque você ainda tem uma grande... Tudo que foi feito não retirou leito viário. Retirou, sim, carros estacionados. E mesmo assim você assistiu esse mimimi, as pessoas, assim, tendo ataques cardíacos, Enquanto que tudo que foi retirado de privilégio ao motorista foi o direito, que não é direito, de estacionar nas ruas, né? O que você acha que hoje seria a grande batalha em andamento? Eu acho que melhorar o transporte público. Principalmente ônibus, sim. O metrô é tranquilo, dá para rodar em quase todas as estações. Mas ônibus, às vezes, tem acessível. Quando tem, às vezes, a pessoa não sabe mexer. Se melhorasse um pouquinho mais, já dava para sair sem carro, sabe? Música Naquela época a gente fez uma entrevista numa ciclofaixa que ligava, acho que o Parque do Povo, ao Ibirapuera, né? Essa foi a primeira ciclofaixa que existiu. Não é verdade? Estou vendo que você, assim, continua cheia de energia e, claro, pedalando mais. E pedalando mais, né? Você quer saber que muito mais, muito mais mesmo. Está mais fácil. Porque é mais fácil, é convidativo e eu me sinto cada vez mais segura na cidade pedalando. A grande diferença de 2010 para hoje é que o motorista paulistano hoje nos vê e nos enxerga. Música